André, boa noite, grande mestre, boa noite, André. Um primo meu tem 30% da carteira imóvel, acha um grande risco ou não? Você consistentemente me pergunta esse tipo de coisa com ativos diferentes. Eu volto a reforçar, eu acho que o momento, a melhor ideia é estar o mais pulverizado possível. É isso que a gente vem praticando no canal, é isso que a gente vem praticando no portfólio consistentemente. Acho que é o fim do mundo? Não acho que é o fim do mundo. Acho que estamos no momento de desespero completo no mercado, de muitos ativos aqui. Vou contar a história de um outro jeito. Eu estava ouvindo um podcast hoje que eu vou postar para vocês no Compondo a Tese no final de semana. É um podcast falando só sobre o mercado de ação iraniano, que é um mercado que é travado para o mercado americano por causa de sanção. E hoje em dia tem um fundo de investimento de fora que investe lá, uma entidade de fora que investe lá, o resto é tudo doméstico. Justamente por causa de sanção e por aí vai, etc. Quando o cara falava sobre isso, eu vi ele basicamente, obviamente, assim, por favor, obviamente, Cassiano não está comparando o Irã com o Brasil. Guardadas as devidas proporções, genericamente falando, o que ele falava era basicamente isso. As operações dentro do Irã, que é um mercado grande e relevante, seria muito mais se não tivesse metido nesse embrolho todo geopolítico, mas as operações dentro do Irã, falando da parte financeira, também não venho falar, o Cassiano está defendendo a economia do Irã, por favor, não venha com esse tipo de coisa que eu não tenho paciência para isso. Mas assim, as operações lá dentro do Irã têm um desconto agressivo no preço por causa da questão geopolítica, e a questão geopolítica acaba trazendo toda uma dificuldade de lidar com oscilação cambial e com a modelagem de trabalho dentro do Irã. Vocês têm uma dificuldade muito grande de fazer investimento de longo prazo, o que lembra bastante um país que a gente vive, certo? A gente tem aqui uma instabilidade jurídica por outros motivos, mas a gente tem uma instabilidade cambial que afeta. A gente tem questões de incapacidade de planejar muito longo prazo, obviamente, proporções completamente diferentes, mas assim, a grande questão é o quê? O grande argumento do cara era assim, eu estou operando num mercado que está operando precificado a guerra, certo? Aqui no Brasil a gente está operando precificado, o governo não funciona. Aqui no Brasil a gente está consistentemente operando precificado. O brasileiro está tentando sobreviver. Não tem tipo, não é que nem nos Estados Unidos, sabe? Ah, comprar a terceira casa com mortgage, aí eu fico preocupado. Não, 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 aqui a gente está tentando sobreviver, certo? A gente está tentando passar da linha d'água, respirar, botar o narizinho para fora. No Irã, está precificando guerra. E a dinâmica toda de investimento nesse tipo de cenário é justamente compreender que o que você tem ali é precificação de momento pânico aqui no Brasil, muito mais por uma questão política, econômica e por aí vai. Lá no Irã, muito mais por uma questão geopolítica de sanção e por aí vai. O ponto qual é? O ponto é que quando você olha 30% imóvel, você vê hoje em dia uma operação que está precificada, como várias outras do portfólio, quando você bota o preço do ativo abaixo do pior momento da pandemia, você está precificando falência, certo? O que assim, se você tiver algum nível de respiro na ansiedade dos envolvidos, você vai ver que aquele preço não faz sentido, certo? Qual é o sentido de lojas Renner estar precificado abaixo do pior momento da pandemia, certo? Então, assim, voltando ali, trazendo para os 60%, a galera aqui no Brasil não são acostumados a pensar assim, mas se você olha para o mercado brasileiro, a gente está precificando consistentemente crise política, crise econômica e por aí vai. De modo que os ativos em geral têm uma gordura para queimar, violenta, de se tiver qualquer nível de camaria, os ativos sobem agressivamente, certo? Qualquer soltada na ansiedade do mercado, os ativos sobem agressivamente. Então, assim, 30% da móvel é a melhor disposição do capital? Não, eu teria mais pulverizado, certo? Não teria tão concentrado assim. É um problema? Eu não vejo como propriamente problema. A operação é caixa líquida, a operação tem feito um trabalho... A operação está rodando com consistência no pior momento possível. Você olha a situação do mercado de móveis e você vê que é o momento mais pressionado, é o que eu falo todo final de análise. Jogaram a pia da cozinha contra a empresa e a empresa continua levando, continua indo na direção, certo? Então, assim, volto a reforçar. É a melhor decisão de alocação de capital? Talvez não. Eu não sei como é que ele chegou nisso também. Algumas vezes você acaba alocando a mais, meio que sem querer. A coisa acaba acontecendo, o preço vai caindo, você começa a empurrar e quando você vê, a operação está ocupando um pedaço da carteira que não era o ótimo. Eu cheguei assim com Minerva. Minerva começou a chegar num nível que fazia tanto sentido alocar que eu comecei a chegar num nível de tamanho da operação que não fazia, não era mais muito controlável o negócio. Era tipo assim, estão me dando mais de graça, mais de graça, mais de graça, vamos embora. Certo? Então, assim, essa avaliação vale a pena ser feita. A questão que se pergunta não é o 30% do caderno. A questão que se pergunta é o quê? Aquele capital está melhor alocado ali? Eu acho que imóvel tem um espaço agressivo para correr. Eu acho que a gente tem uma dinâmica econômica e aí volta a falar. Veja eu falando com a dinâmica do cara lá sobre o Irã. Certo? Eu acho que a gente tem uma dinâmica econômica pela frente que é de melhoria. Ah, o Brasil, o Cassano está falando que o Brasil vai ficar bom. Não, o Cassano não está falando que o Brasil vai ficar bom. O Cassano está falando que aqui a gente vive consistentemente numa dinâmica de crise política, crise econômica. Então, você avalia as coisas, se você quer de fato investir, você avalia as coisas com base na racionalidade do local onde você vive. Certo? De modo que eu vejo a dinâmica positiva, eu vejo a derivada positiva. A inclinação da curva está para cima. Essa é a parte que me interessa. Certo? Então, assim, você libera um delta de demanda a mais para consumo, que deve liberar com inflexão de macro e redução de juros, os juros vão cair só até 9%. Mas, amigo, 9% para 3% é uma diferença do caramba. Certo? O brasileiro não está acostumado a viver com juros de 2%. A gente viveu todo um tempo gigantesco com momentos de bonanza com juros altos. É normal do país. É do país. Então, assim, essa melhoria na dinâmica deve liberar eventualmente consumo. Certo? E a hora que liberar consumo, aquela operação ali da móvel está bem engatilhada. A hora que aquilo ali responde, vamos ver como é que o preço reage. Certo? E aí você vê toda aquela história de vai acabar o mundo, vai acabar e vai morrer e tudo vai morrer. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente não está passando... Não é a primeira vez que o Brasil passa por aperto. É uma constante isso. Certo? Você pode não conseguir lidar com esse mercado, nunca investir. Sempre ser aquele cara que comenta no canal, ah, quando chegar em 50 centavos eu compro e nunca faz nada? Ou você pode aprender a lidar com as coisas, entrar e sair e fazer movimento. Certo? Alocar, diversificar. Então, assim, desculpa a extensão, mas achei um bom momento para expandir um pouco mais. Mas você não vejo como problema 30% da carteira em ativo, nenhum dos que estão no portfólio. Prefiro o mais pulverizado possível, mas não acho que é nada que vai matar ninguém. Não acho que é nada que seja danoso para a operação.